Obrigada, Senhor. Sabia que meu filho me perdoaria. É sua obrigação como sacerdote. Mas o que é isso? Eva! Senhora! Vem aqui imediatamente. Será que você não me escutou? Sim, senhora. Em que posso ajudar? O que é isso? O que é isso? Esses desenhos são uma verdadeira porcaria. Você é uma inútil. Será que não entendeu as minhas indicações? Mas eu fiz exatamente o que a senhora falou. Cale-se. Cale-se. É melhor não me contrariar se você não quiser sair daqui direto para a rua. Para a rua! Cale-se. Eu fiz exatamente o que a senhora mandou. Isso aqui é uma porcaria. Nunca... Nunca vou te perdoar. É a culpada pela minha dor e pela minha desgraça. E vai me pagar. Eu juro. Juro que vai me pagar. Jurei que me vingaria. E vou cumprir. Você verá, Bernarda de Turbite. Seu tempo está acabando. Não esqueci o juramento que te fiz, irmã. Não esqueci. A hora da vingança chegou. Já não posso continuar resistindo essa estranha sensação. Que me hiela a pele como o invierno fora da estação. Eu vou te perdoar. Você verá, Bernarda de Turbite. Eu vou te perdoar. E você verá, Bernarda de Turbite. E você verá, Bernarda de Turbite. E você verá, Bernarda de Turbite. Eu vou te perdoar. E você verá, Bernarda de Turbite. No, no vayas presumiéndome que me has roubado o coração Se pudiera baixar uma estrela do céu O faria sem pensar duas vezes Porque te quero aí E até me cero E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velero na isla De tus deseos, de tus deseos Pero por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me enamoro Amamos junto Con só um beso de testigo Cada latido prometeu Te ibas a estar Sempre comigo Pero minha vida se quedou Toda em tus lábios Toda contigo Te pido